Quinta-feira, dia 26 de novembro, nós começamos o nosso TVC agora com uma notícia falsa que vem sendo espalhada pelas redes sociais aqui dos três lagoenses e desta vez o conteúdo envolve o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros e a repórter Tati Simon tem os detalhes. Isso é Israel, fake news voltando a circular nas redes sociais dos três lagoenses e desta vez o alvo foi aqui onde nós estamos, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Quem tem os detalhes sobre essas falsas mensagens que estão circulando é o comandante com quem eu converso agora, Leandro Arruda. Comandante, o que consiste esse conteúdo dessas fake news que estão circulando por agora? Bom, nós tomamos conhecimento por indagação de vários pais, várias pessoas, inclusive que participam aqui, participavam do nosso projeto social, Bombeiros do Amanhã, perguntando se a iniciativa voltou, a gente viu que está tendo uma iniciativa nas redes sociais, conclamando para projetos que vinculam ao bombeiro. Então, eles sabem que não podem usar o nome Bombeiro do Amanhã, não podem usar a imagem da corporação, mas usam a imagem de bombeiro, não necessariamente bombeiro militar. E a gente já tem experiência com iniciativas que ocorreram em anos anteriores de pessoas que foram lesadas, pessoas que pagaram uma taxa inicial e o projeto não prosperou. Não só em Três Lagoas, mas como Campo Grande, Nova Andradina, Dourados, vários municípios do estado. Então, esse projeto, eles chamam para um local conhecido dentro da cidade, pedem uma taxa, e normalmente, inclusive, bombeiros que eles tentaram contratar foram lesados porque não receberam depois. Então, a gente chama a atenção para dizer, inicialmente, os projetos estão parados, não está tendo o projeto Bombeiros do Amanhã, não está tendo inscrições, e qualquer outra iniciativa, tomem muito cuidado, prestem muita atenção, o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul não está com nenhum projeto em andamento. O projeto Bombeiros do Amanhã está suspenso desde o início da pandemia? Sim, desde março. Nós temos dois projetos aqui, o Bombeiro do Amanhã em parceria com a Prefeitura, e uma iniciativa do Bombeiro com os pais aqui, num projeto apenas nas sextas-feiras. São um total de 130 crianças, não houve atividade esse ano, a gente, infelizmente, não pôde ter. Gostaríamos muito, e o ano que vem a gente não tem certeza de como vai voltar, se todos os dias, ou se realmente vai voltar. Então, fica esse alerta. E como a Nadi, a gente está falando de um projeto social que é gratuito, e essas mensagens que estão circulando, inclusive, estão cobrando algum valor? Bem lembrado, eu não sei como se eles estão realmente cobrando, a gente sabe que quando tem a reunião, depois vem um tipo de cobrança. Mas o Bombeiro não apoia nenhum tipo de projeto, e não tem nenhum tipo de cobrança. Nenhum dos nossos projetos aqui, a gente tem cobrança de taxa. No caso desse internauta que recebe essa mensagem, ficou na dúvida, como que ele pode verificar a procedência da mensagem? Qual que é o canal de contato? Bom, em relação ao Bombeiro do Amanhã, Bombeiro Militar, pode ligar até mesmo aqui no 193. Mas lembrando, a gente, nós não trabalhamos dessa forma. Então, se ele quer participar de uma iniciativa privada, que ele verifique o local onde vai ocorrer, se esse local tem estrutura, se já tem os instrutores contratados. Na maioria das vezes, não tem nada disso. Vai ser contratado, vai ser disponibilizado, e a experiência que nós temos é que não acontece. Então, é uma coisa muito difícil para a polícia civil desvendar antes, e as pessoas acabam caindo nessas falsas promessas. Tá certo. Então, comandante, queria agradecer pelas informações. Lembrando que espalhar fake news é crime. E se caso receber uma mensagem que o conteúdo é duvidoso, lembra de verificar lá em cima, nesse link, se o link é de um site de confiança. E também, outro recurso, é como o comandante falou, ligar no 193, checar direto na fonte dessa informação, como esse caso, aqui no Corpo de Bombeiros. Israel, volto com você. Obrigado. Obrigado.